A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 14 de abril de 2024, no hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 15 horas e 20 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.200 metros grama, para Potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Miss Brasil, meia dúzia, do Aras Santa Maria de Araras, montaria do Leandro Henrique, está absoluta por aqui. Deixo para segundo, Sister Moon, número 5, do Aras Corumbá de Goiás, meia dúzia e cinco. Das demais, cuidado com a Chance LZ, número 2, montaria do Wesley Cardoso, meia dúzia e cinco, diferença número 2. Segundo páreo, 1.400 metros grama, para Potros de 2 anos, versão 2024 do Grande Prêmio Mário de Azevedo Ribeiro, grupo 3. Reencontro de Sentinela, número 1 do estúdio Blue Mountain, com Navy of War, número 2 do estúdio HIR. Quando ambos se enfrentaram, meses atrás, o vitorioso foi Navy of War. Mas, de lá pra cá, o Sentinela evoluiu bastante, a ponto de ser o líder atual da geração. Fico com essa ordem 1 e 2, Sentinela, Navy of War, mas considero essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, muito cuidado com o Nudini, número 4 do estúdio HIRARÉ, que vem de atuar na Copa Precocidade e Velocidade da BCPCC. 1 e 2, diferença número 4. Terceiro páreo, 1.400 metros grama, para Potancas de 2 anos, Grande Prêmio Luiz Fernando Cine Lima, grupo 3, versão 2024. Sam Cat, número 4 do estúdio Escorial, filha do Verrazano, líder da geração, tem tudo para brilhar uma vez mais. Terá na Pampita 5 do estúdio Plastiplan, novamente a sua maior rival. Elas chegaram escassamente separadas na última vez em que se enfrentaram, e a Pampita ainda fez algumas manhas no percurso. 4 e 5, a minha ordem. Vanilla Pai, número 1, filha do Hoffberg, é o meu terceiro nome. 4 e 5, diferença número 1. Quarto páreo, 1.000 metros grama, para Produtos de 2 anos, sem vitória e parados de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com o Saladino, número 4 do Aras Nacional, filho do Droselmeier, estreante nas pistas. Jazz Famous, 8 do estúdio Sol de Agosto, filho do Talasso de criação do AraJG, outro estreante no páreo. Levo meu voto para segundo, 4 e 8. Muito cuidado com o Oh Lord, número 3, que vem de um bom segundo lugar. 4 e 8, diferença número 3. Quinto páreo, 1.000 metros grama, para Potrancas de 2 anos, sem vitória e parados de turma no Rio ou em São Paulo. Renascer, número 4 do Aras das Estrelas, montaria do Valdinei Gil, foi segunda colocada em pista de areia. Aqui é força destacada. Noiva Preta, 8 do Aras Filho de Carol, filha do Cronos, em Mãe Dodge, sem dúvida alguma irá produzir bem em sua estreia. 4 e 8, fica sendo a minha ordem. Cuidado com Mirabela, número 11 do estúdio Embalagem, preparada pelo Roberto Morgado Neto. 4 e 8, diferença número 11. Sexto páreo, 2.000 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2024 da prova especial Indian Crease. Silenciadora 1 do Aras Santa Maria de Araras, filha do Daniel Boom, vem de Bela Vitória, enfrentando o Notável, que é o animal mais velho e categorizado. Levo meu voto por aqui. Dash and Play, número 5 do Aras Estrela Nova, que vinha atuando em provas de grupo, é perigosa, fica sendo a minha indicada para compor a exata 1 e 5. Das demais, Rainbow Valley, meia dúzia, filha do Kandeman, é outro bom nome do páreo. 1 e 5, diferença meia dúzia. Sétimo páreo, 1.000 metros grama, para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Positivo 5 do Aras Nacional, vem de boas apresentações, é meu escolhido por aqui. Centro-Oeste, número 3, estreante com vitórias no Cristal, sem dúvida alguma dará trabalho meu escolhido. 5 e 3, fica sendo a minha ordem, olho vivo em Jungle Lover, meia dúzia, que sabe mais do que mostrou na última. 5 e 3, diferença meia. Oitavo par, 1.200 metros grama, para produtos de 3 anos até duas, vitórias no Rio ou em São Paulo. Ocala Girl, número 9, do Aras do Morro, montaria do Ângelo Março de Souza, não atua desde novembro e reaparece aqui em condições de brilhar. Regência, número 7, do Syndicate Brasil, filha do Victor Zowers, vem de um bom terceiro lugar, fica a cena meia indicada para compor a exata 9 e 7. Cuidado, principalmente com o Mr. Catman, número 5, que pode surpreender. 9 e 7, diferença o 5. Para fechar, reunião, o nono páreo, 1.200 metros grama, reunindo potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Nice shot, número 2, filha do Verrazano, vem se colocando, chegando perto da vitória. Acredito eu, poderá conseguir o êxito desta vez. Runover, número 5, filha do Gibraltar Point, segunda colocada na última apresentação. É perigosa, meia indicada para segundo, 2 e 5. Cuidado ainda com a número 9, Quiz do Iguaçu, do Estúdio Versiani. 2 e 5, diferença número 9. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 14 de abril de 2024, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!